A respeito do portal, não tenho lembranças boas. Constato agora, meio admirada, meio constrangida, que muitas das minhas memórias daquela época são alucinações. Esse livro é a história de uma menina que se perdeu num culto religioso ou está muito mais próximo de relatos de antigos usuários de drogas. Eu vivi sete anos numa ilusão alucinada, num mundo paralelo e inútil. Todos os trabalhos que fazia como atriz eram curvados aos preceitos do grupo. Cheguei a cantar um hino do portal num teste para um grande diretor de cinema. Se minha mãe tivesse me deixado fazer parte do grupo de adolescentes de uma igreja, quando uma coleguinha de escola me convidou, talvez eu tivesse descoberto a farsa antes. Se meus professores tivessem percebido que eu não pensava que era boa aluna só porque tinha facilidade em decorar as matérias, talvez eu tivesse aprendido a discernir o certo e o errado em vez de apenas aceitar narrativas absurdas como verdades absolutas. Se eu não tivesse tido uma vida boa, talvez pudesse culpá-los e me esquivar da responsabilidade das minhas escolhas ruins. As pessoas acreditam em muitas ficções. Porque acreditam em umas e não em outras é algo que me intriga muito. Mas de uma coisa eu tenho certeza. É mais fácil embarcar numa história mirabolante se você estiver sob o efeito de uma bebida alucinógena. Música 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 Legenda Adriana Zanotto